A gente teve mais ou menos uma ideia do time que o técnico Tite vai colocar a campo, com algumas mudanças em relação à equipe contra o Novo Horizontino. A volta do zagueiro Felipe, que cumpriu suspensão, ele substituiu o Balbuena, o Giovanni Augusto no meio campo no lugar do Danilo, ele foi poupado contra o Novo Horizontino e o André aparecendo na vaga do Luciano. Parte do treinamento, mais uma vez, como tem acontecido, é momento decisivo, a gente até entende isso, parte do treinamento a gente não pôde gravar, mas pôde ver cobranças de pênaltis e também aquelas jogadas ensaiadas. A gente ouviu agora há pouco na matéria, jogadores falando da questão do regulamento. O Corinthians tem esse aproveitamento de 100% jogando em casa, tem o Red Bull, que é uma equipe que não tem feito cara feia e muito medo para os times chamados grandes, e a gente vê que o Corinthians tem 13 pontos de vantagem em relação ao Red Bull, mas o regulamento prevê no tempo normal, nos 9 minutos. Se não tiver vencedor, o Corinthians, que vai jogar em casa com mais de 40 mil torcedores, vai ter que disputar nos pênaltis para seguir no campeonato, para ir para a semifinal. Os jogadores reclamaram um pouquinho dessa questão do regulamento, e o técnico Tite hoje também falou sobre isso. Ele falou, olha, de repente pode dar uma mudada nisso, porque nos últimos anos tem sido assim o regulamento do Campeonato Paulista. Vamos ouvir o Tite. É um jogo que tem um emocional muito grande, por isso que a minha observação quando terminou o jogo em relação à torcida, para que apoie, não ache que a situação possa ser normal, natural, de vitória, e sim de apoio.